E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E bora lá então, está aqui continuando a nossa aventura aqui da Taça de Quadribol Que no último vídeo a gente fez a parte 2, né? E nesse vídeo aqui daremos início então A parte 3 e a parte final aqui dessa aventura, né? Vamos ver o que vai acontecer e como é que vai finalizar essa primeira temporada de Quadribol, basicamente Parte 3 Está quase na hora da final da Taça de Quadribol Descubra os pontos fracos da Raph com 7 laços que foram quebrados E encontre inspiração antes que o tempo acabe Caraca, mano, a gente tem 2 dias ainda pra fazer daqui, né? Tipo, antes que o tempo acabe Encontre com o Orion, vamos nos encontrar agora Podemos falar da Raph antes do treino Contagem regressiva para a Taça de Quadribol Encontre com o Orion no campo de Quadribol Dê um cochilo na aula de História da Magia, então meus olhos estão descansados Não se preocupe com os balaços, Fintzloin, eu vou cuidar de você Oh, muito obrigado Ai, provavelmente não precisa se preocupar com a Raph, né? Será que eu posso lançar um feitiço adesivo nas minhas luvas? Oh, isso é roubar Você falou com a Raph e Fintzloin E como foi? Agora que ela sabe que nós sabemos que ela estava dizendo a verdade É, foi ruim Foi bem ruim, na verdade Foi bem ruim Contar pra ela só deixou com mais raiva E pra quem não sabe E pra quem não sabe, Raph, né? Se você... O som dessa palavra, no caso desse nome, significa fúria, né? Em inglês Então, tipo, é a fúria da Raph A Raph of Raph Ela está determinada a nos destruir na final Resumindo, né? Tipo, a gente tá ferrado Que desagradável Estatisticamente A chance de que contar a Raph Que sabíamos a verdade e resolveria a situação Era de 98,3% Caraca, mano 1,7% de dar ruim, hein? Por outro lado Isso significa que nós somos as zebras A gente caiu do lado com a menor estatística Mas também significa que a Sky está certa Sobre encontrarmos o ponto fraco da Raph Vocês só conseguirão derrotar a Corvinal E ganhar a taça de quadribol Se conseguirem anular a Raph Descobriu alguma coisa? Nada Tudo indica que ela é uma batedora perfeita Ouvi dizer que vocês querem descobrir o ponto fraco da Raph Ah, não Vai dizer que você sabe Como você soube disso? Você precisa mesmo perguntar? Eu fiquei muito mal por ter traído a Sky e o time Quando contei o que tinha acontecido com a Raph Então resolvi me redimir Escutei a conversa de dois artilheiros da Corvinal E ouvi uma coisa que pode ser útil para vocês Meu Deus, mano Você é muito espião Sério? Isso é ótimo Você pode nos dizer o que ouviu O garoto rosto pintado Se possível, sem demora Finsola e eu temos que encontrar o resto do time Para o treino de quadribol Tudo bem Eu ouvi o seguinte Mas finalmente, né Mais uma utilidade para a estabilidade do garoto rosto pintado Ponto fraco da Raph Cinco horas para passar Oito horas de duração E beleza Terminamos aqui então de ouvir o ponto fraco da Raph Bora lá então Continuando Você está dizendo que a Raph tem um ponto cego Exatamente Se você ficar nesse ponto cego Ela não vai ver você de jeito nenhum Isso explica porque ela já machucou tantos jogadores Ela simplesmente não consegue vê-los Meu Deus, mano Ela pesa de um óculos O único problema é que os artilheiros não disseram onde é esse ponto cego Este não é o único problema Não há muitas táticas voltadas para tirar vantagens de um ponto cego Então eu vou ter que inventar uma Você ainda tem tempo de traçar uma estratégia completamente nova? Vai ser difícil Mas acho que consigo alguma coisa para vocês antes da final Essa pode ser a vantagem que precisamos para ganhar a taça de quadribol Embora eu ache que não precisamos dessa vantagem Devo admitir que ela pode nos ajudar a ganhar a taça de quadribol Obrigado garoto rosto pintado Você fez um grande favor para a nossa casa Vocês podem me agradecer derrotando a cor final e ganhando a taça Preciso de criar uma nova manobra específica para tirar vantagem de um ponto cego Este será o meu maior desafio tático de todos os tempos Fiz ela e eu temos que focar no nosso treino Eu elaborei vários exercícios para unir nosso time e acomodar nosso novo artilheiro Sky vai gostar de saber disso Vou falar com ela depois do treino Se ela falar comigo Ela vai falar Essa informação pode refazer o laço entre Sky e o nosso time Vou falar com ela depois do treino Talvez ela tenha alguma ideia de como explorar o ponto cego da Raph na partida Vamos lá então Para uma mistosa aqui né E beleza temos aqui então de jogar o amistoso Bora lá então Continuando Encontre-se com Sky Não posso conversar agora Tenho coisas a fazer Encontre-se com Sky no vestiário de quadribol Você quer conversar? Eu queria te contar que descobrimos o ponto fraco da Raph O garoto do outro pintado disse que ela tem um ponto cego Ele não sabe onde é Mas já é um começo Que bom que você descobriu Você está bem? Fiquei sabendo que o artigo da Rita sairá no próximo Profeta Diário Vai ser bom me sentir parte de alguma coisa É meu Deus gente Ela não está sabendo né Sobre o artigo Acontece que eu era parte de alguma coisa Parte do nosso time Eu devia ter ficado com raiva de você Ou do Murphy e do Orion É muito frustrante ficar de fora Não posso fazer nada para ajudar o time Ah só de torcer e ajudar a traçar estratégia já ajuda já bastante E não ficar de mal com a gente também Não consegui nem descobrir o ponto fraco da Raph Antes do garoto rosto pintado Eu decepcionei o time Não você não decepcionou nada para Tá se culpando aí Você não nos decepcionou O garoto rosto pintado é um notório xereta Ninguém pode competir com isso De fato mano O cara bisbilhota tudo ali Do nada o cara aparece ali Tipo ah vocês estão falando de quadribol Obrigada mas não sei como posso ajudar o time Você pode nos ajudar a encontrar um jeito de usar o ponto fraco da Raph contra ela Não vamos conseguir sem você Tem certeza disso? Nossa alguém apareceu Posso dizer com 100% de certeza que precisamos da sua ajuda Se não traçarmos uma nova estratégia A Corvinal tem 92,4% de chance de ganhar a taça de quadribol Nós quatro teremos que agir se quisermos usar a vulnerabilidade do adversário a nosso favor Olha até o Orion tá a favor disso Não sabemos exatamente onde é o ponto cego da Raph Não deve ser muito difícil de descobrir Vamos começar Não temos muito tempo antes da partida Temos que resolver isso logo E lá vamos nós então Trabalha em equipe Cinco estrelas pra passar Três horas de duração E beleza termos aqui então de trabalhar em equipe Bora lá então continuando Já sei Lembra da vez que a Raph colidiu com uma pessoa do mesmo time? Acho que foi na última partida da casa dela Ela quase derrubou o apanhador lá de cima Caraca mano Poderia ter lhe custado a taça de quadribol Ele estava voando logo atrás do ombro dela Deve ser esse o ponto cego dela Se você ficar no ponto cego dela Ela não vai te ver E sem ver você Ela não pode atingir você com um balaço Orra Aí sucesso hein Fim só lá e eu temos que ir Nosso treino vai começar em breve Mas nós ainda não terminamos de elaborar a sua nova tática Tem que finalizar os detalhes Pesar das probabilidades de lesão Deixa isso com a gente Não vai adiantar ter uma tática se eles não treinarem Faz sentido? Você não precisa se preocupar com isso Sky Eu quero ajudar o time Mesmo que eu não possa jogar a partida Com a ajuda da Sky Nós teremos uma estratégia definida pra vocês Logo depois do treino Vamos pesar de tempo para aprender alguma manobra nova? Testaremos a manobra na própria Raph Na final contra a Sonserina Peraí como assim na Sonserina? A gente não vai jogar contra a Corvinal? Nós podemos fazer isso? Realizarmos uma manobra pela primeira vez em uma partida? Se o momento for propício Nós a realizaremos perfeitamente Acho que podemos contar com a sorte É muito fortuito você ter falado sobre sorte É mesmo? Como assim? Você vai ver Agora que a final se aproxima Temos que fazer algumas coisas Como um time Vá ao treino Está na hora do último treino do nosso time Antes da final Rápido Vá ao treino no campo de quadribol Tenho treinado sozinho Não quero prejudicar o time Coitado, mano O cara está treinando sozinho Como assim? Vou jogar contra a Raph em breve Estou tão nervoso Que poderia vomitar É Está quase na hora da terceira partida Você está pronto, Vinci Lai? Cada partida de quadribol É uma sequência de momentos inusitados Todas as vitórias são fortuitas Nosso artilheiro foi machucado Mas você se juntou ao nosso time E quando a Sky se machucou Ele conseguiu voltar Precisaremos dessa sorte Para ganhar a taça de quadribol Não dá para praticar sorte, dá? Talvez a gente possa E é por isso que eu planejei Uma atividade pouco comum Como assim? Todos os nossos treinos São pouco comuns, Orion É por isso que gostamos deles Como seu capitão É minha responsabilidade Garantir que todos os integrantes do time Estejam preparados para o jogo A preparação não envolve Apenas as manobras Envolve também a mente e o coração E envolve sorte Cada jogador tem sua própria forma De atrair boa sorte Antes de uma partida Você está falando de um ritual De boa sorte? Exatamente Antes de começarmos O nosso treino Eu quero saber O que vocês costumam fazer Todos aqui tem um ritual de sorte? Eu fico de ponta cabeça Toda noite Antes de uma partida Que louca, meu Deus Conheci uma goleira Que jurava que bater palmas Três vezes Ajudava a agarrar melhor A ideia é menos louco Do que a outra Eu sempre como peixe No café da manhã Antes de uma partida Uma vez eu não comi E fui parar na enfermaria Nunca mais deixei de comer Meu peixe de novo Como assim, mano? Qual é? Nossa, é mesmo? Talvez possamos dar sorte Ao Finteloy Se compartilharmos Nossas próprias tradições Um pouco de sorte Sempre cai bem E lá vamos nós então Vamos adquirir um pouco de sorte Aqui Traga boa sorte Cinco horas para passar Três horas de duração E beleza Temos aqui então De trazer boa sorte Bora lá então Continuando Todos vocês Têm esses situais de sorte? Acho que sim Parece louco Eu sei Um bom posicionista Pode engarrafar sorte Nós só estamos tentando Um jeito diferente Isso funciona mesmo? É só uma questão De interpretação Você acredita na sorte Finteloy? Sim Acredito Real oficial Já deu certo Muitas vezes com vocês E eu acredito que funciona Você entende Temos sorte De ter você ao nosso lado E você capitão Qual é o seu ritual Para dar sorte? Meu ritual É ficar perto De todos vocês Ah olha só E treinar juntos Como um time Em breve Jogaremos contra a Corvinal E agora ele falou certo Essa partida Decidirá nosso destino Logo saberemos Se somos dignos Da taça de quadribol E agora vamos voar E continuar nosso treino Ok então né Depois dessa Mão de conversa Vamos lá Para o nosso treino Aqui amistoso E beleza Temos aqui então O treino amistoso Bora lá então Continuando Encontre-se com Sky e Murphy Venha rápido Para a cabine de narração Murphy e eu Precisamos da sua ajuda Encontre-se com Sky e Murphy Na cabine de transmissão Sky e Murphy Orion mandou eu vir Ver se vocês terminaram Nossa nova manobra Meu Deus mano Olha essa bagunça Vocês precisam de mais tempo? Já temos alguma coisa Murphy só estava ocupado Com seu ritual de sorte E pré-partida Não é ritual É estatística A sorte é só uma questão De probabilidades Ele sempre calcula As chances exatas Antes de uma partida Ele acha que pode Prever o placar Se um hipogrifo Bater as asas Ele pode criar uma brisa Causando um aumento Ou diminuição De 3,2% Na velocidade de voo Do jogador Faz sentido E ao mesmo tempo É muita loucura também Isso muda nossa estratégia Em relação a Raph? Não Ele está biruta Espera aí Murphy Onde você colocou A nova estratégia Do Vinceloi? Não faço ideia Não temos muito tempo Você pode calcular A velocidade do vento Causado por um verme Cego mais tarde Vinceloi Você pode nos ajudar A encontrar a estratégia Está escrita em algum lugar Vou ajudar a encontrar E depois você pode nos dizer Como nós vamos ganhar A taça de quadribol E lá vamos nós então Ajude Murphy e Sky 5 cenas para passar 3 horas de duração E beleza Temos aqui então De ajudar Murphy e Sky Bora lá Então continuando Show Encontrei Nossa nova estratégia O que ela diz? Ela diz que você precisa Proteger nosso apanhador Espera Acho que tem alguma coisa Sobre isso Lá vamos nós Meu Deus Murphy Você também rasga as páginas Raph sempre mira Na apanhadora adversária Quando ele vê o pomo Caraca Como você descobriu isso? Assim o apanhador Da Corvinal pode pegá-los E eles ganham a partida Foi assim que a Corvinal Ganhou todas as partidas É uma estratégia genial Mesmo que não seja Minha invenção Como podemos usar isso Para ganhar a taça de quadribol Há uma chance de 93,4% Que a Raph vai tentar tirar O seu apanhador da jogada Assim que vira o pomo Mas como conhecemos O ponto cego da Raph Alguém no time pode se aproximar De surpresa E atrapalhá-la Tá vendo? É por isso que eu sempre calculo As chances de tudo O que pode acontecer Numa partida Talvez estatísticas Deem sorte Afinal Achei que meu nervosismo Pré-jogo já estava no máximo Mas isso é pressão demais Você precisa desanuviar Um pouco a mente Eu contarei o plano Para o Orion Você vai na festa Pré-jogo, né? A gente se vê lá Sério? Você vai na festa? Quero ver como é Já que eu não vou poder Jogar essa partida A Penny vai adorar Imagina se a Penny Ficar do lado da Sky ainda Mano Vai ficar louca Vai à festa Está quase na hora Da festa pré-jogo Quando for a hora De comemorar Eu te aviso Vai à festa No campo de treinamento Meu Deus Olha a galera Que reuniãozinha fascinante Tomara que tenha achado Um jeito de ganhar A taça de quadribol Vou torcer por você Fintzeloy Total imparcial, né? Hagrid Fintzeloy Você trouxe a Sky Sky Parking Está na nossa festa Pré-jogo Quer dizer Que bom que os dois Puderam vir Então isso é uma festa Pré-jogo Estão sempre tão cheias? Não muito Acho que são animadas Porque é a partida Decisiva Da taça de quadribol Estão animadíssimos Todos vieram torcer Pela Lufa-Lufa Tipo até a gente Da Corvinal, né? Tá aqui torcendo Pra Lufa-Lufa Como assim? Fintzeloy Garoto do rosto pintado Diz que a gente Não deveria te incomodar muito Porque você precisa Se concentrar Em ganhar a taça de quadribol Mas queríamos Te desejar boa sorte Estamos torcendo Por você Fintzeloy Você tem fãs É claro Fintzeloy veio a todas As nossas festas Pré-jogo Desde que entrou Para o time É praticamente Uma tradição Como o Murphy E as estatísticas dele Você acha que vir A festa Vai te trazer sorte? Talvez Ainda não perdemos Uma partida Vir as festas Pré-jogo Pode trazer sorte Fiquei sabendo Fiquei sabendo E lá vamos E lá vamos nós Então Comparecer A festa Pré-jogo Cinco horas Para passar Oito horas De duração E beleza Temos aqui Então De comparecer A festa Pré-jogo Bora lá Então Continuando Está quase na hora Da partida Preciso ir para o vestiário Bem na hora Acabei de revisar Todos os componentes Da Félix Félices Eu sei que é besteira Mas não significa Que não funcione Não é mesmo? Não seria o amuleto Da sorte mais estranho De que eu já ouvi falar Você tem algum ritual De sorte Sky? Nunca precisei Seja alguns bons Mas meu pai Me fez jurar segredo Seria um prato Cheio para os jornalistas E olha quem está ali atrás A Rita Skeeter Falando da imprensa Fique espantada Que o artilheiro Da Lufa Lufa Esteja em uma festa Tão perto da partida final Espantada E contente É claro Eu insisto Que você fique Com essa cópia Do Profeta Diário Tenho certeza Que você achará Absolutamente fascinante Eles publicaram Artigos sobre a gente? Show! Perseguindo sonhos A jornada De um artilheiro amador Ao estrelato de quadribol Espere Parece estar falando De você Não parece? Achei que você Estava escrevendo Sobre Sky E eu Não estava Rita E eu achando Que era sobre mim Sempre né Sky? Eu pensei nisso Mas os meus leitores Não estão interessados Na história de um jogador Que não vai participar Da partida Sem ofensas Irita Parkin Sem problema Além disso Finceloi merece Esse momento Sobre os holofotes Quem mais conseguiria Ir de mal saber As regras do quadribol Para competir Pela taça de quadribol Em tão pouco tempo? Você merece Finceloi Aproveite a partida Você sabia que o artigo Está prestes a começar? Prepare-se para a final de quadribol No vestiário de quadribol É esquisito Não estar me preparando Para a partida É uma mistura De ansiedade E excitação Estive praticando Acertar balaços Em vez de fazer A minha redação De poções Caraca hein Cuidado aí Para não bombar Nos estudos Mas pelo menos A taça a gente ganha né? Torcemos Chegou bem a tempo Finceloi Acho que o Orion Finalmente surtou Como assim? Que diabos? Ele tem um caranguejo de fogo Um verme cego Um pelúcio E um amasso Eu me lembro de algo do tipo Nossa Negócio que ele falou lá No primeiro capítulo né? Sei lá A sua memória é ótima Finceloi Antes de Finceloi Se juntar a nós Eu pedi que ele decorasse Essa lista de quatro criaturas Essas criaturas Incorporam as características Que vão garantir a nossa vitória Precisamos ter a paciência De um verme cego Repousando na terra Mas precisamos ser Tão perseverantes Quanto um pelúcio A caça do ouro Dependemos um do outro Com a lealdade De um amasso Mas devemos arder Como o fogo De um caranguejo de fogo Paciência Perseverança Lealdade E paixão Cada um de vocês Demonstrou essas características Usem esse tempo Para se conectar Com essas criaturas Maravilhosas Como o nosso momento De vivificação Tá bom então né? Vamos lá Prepare-se para a final de quadribol 5 horas para passar 3 horas de duração E beleza Temos aqui então De nos preparar Para a final de quadribol Bora lá então Continuando Caraca mano Faz muito sentido né O que ele falou Está quase na hora Da nossa terceira partida Mas antes de levantar Voo Nós jogamos duas partidas Até agora E nas duas vezes Saímos vitoriosos Mas isso não diminuiu A paixão em nossos corações Não dissuadiu vocês Pela busca pelo prêmio Vocês treinaram com paciência Em vez de procurarem um atalho E acima de tudo Vocês se mantiveram Leais uns aos outros É uma honra Servir como seu capitão Nossa mano Que palavras bonitas Vamos ganhar Essa torcida de quadribol Para Lufa Lufa Caraca hein Aí vi vantagem Super firme Do que ele falou Agora hein Belo discurso Definitivamente próximo De 95% Talvez ainda mais Isso sem contar O zoológico mágico Como você conseguiu Juntar essas quatro criaturas E um vestiário É a pergunta Que não quer calar Certas coisas Devem continuar um mistério Faz sentido O que você está fazendo Essas criaturas Fazem parte Do nosso momento De vivificação Madame Ruth Essas criaturas Não deviam estar aqui E nem você Senhor McNully Tem que ir para Acabar de narração E a senhorita Parkin Precisa encontrar No lugar na arquibancada Se não quiser perder nada Senhora Mari Senhora X Peguem suas vassouras A partida final Do campeonato de quadribol Já vai começar Meu Deus Olha que tensa situação A gente está indo Para a nossa partida final Caraca mano Que nervoso Mas enfim Bora lá então Partida da casa Lufa Lufa Contra Corvinal Agora vai ser A partida definitiva A partida final Bruxas e bruxos Professores Estudantes Zeladores Madame Nora É hora da partida final A partida que vai decidir Qual casa vai ganhar A taça de quadribol Corvinal Contra Lufa Lufa De um lado Os atuais campeões De quadribol Corvinal A Rafa aí E os outros caras Do time Que a gente nem conhece Do outro O time que busca o título Lufa Lufa Essa pose do Orion Ele ainda continua fazendo Meu Deus Dois times se enfrentando Pelo troféu As expectativas Estão a mil Isso que é quadribol Pessoal A partida final Da taça de quadribol Começa Agora Nossa Eu tô vendo Só os raios Passando assim Com os olhar deles A partida pela taça De quadribol Só começou E já está esquentando Para o lado do AX Rafa arremessou Um balaço em AX Vamos ver se o artilheiro Da Lufa Lufa Consegue se desvicilhar A tempo Meu Deus Já começa assim Já Olha isso Não teve nem tempo De pensar Já começou Só acho que Não tem tempo Para fazer Ok Conseguimos Ufa Uhul AX se livrou Do balaço Da Rafa E possivelmente De uma temporada Na enfermaria Caraca A gente ia realmente Ficar um tempão Na enfermaria Corvinal está com a posse E dois artilheiros Da Lufa Lufa Se movem Para flanquear As chances De vermos Uma pinça de parking Aumentaram De 32,6% Para 70,1% Mas AX Poderia torná-lo 100% O AX Precisa de um nervo Puro E digno de parking Para completar A pinça de parking E lá vamos nós Caramba Que nervo E aí Tá E aparentemente Nem está tão rápido Assim quanto Estava nos outros Dois jogos Tipo Aqui eles fizeram Uma partida normal Não teve velocidade Que você tem que fazer Ali rápido A X pinça O artilheiro Jogando a goles Nas mãos Da Lufa Lufa Os parkings Devem estar orgulhosos E aparentemente Está mesmo Olha ela Comemorando Caraca E a Raph Não gostou De nada disso Meu Deus Só de olho A X está Com a posse Da goles Parece que Os artilheiros Da Corvinal Não gostam De compartilhar O único jeito De a X se livrar Dos artilheiros É com o drift De vassoura Olha isso Mano Os caras Queimam Me perseguindo Absurdos Aí caramba Sucesso A X sacudiu Os artilheiros Como um corpo Balançando a cauda Deixando a Corvinal A deriva E a Rita Ele só Anotando tudo Tem sido Uma partida Cansativa Para Corvinal E Lufa Lufa Mas ainda Não acabou A X pegou a goles E está indo direto Para o gol No alto Dessa partida Cada gol Conta A taça de quadribol Está em jogo A X precisa vencer O goleiro E marcar um gol Faça valer a pena Gol 10 pontos para Lufa Lufa Corvinal está se desgastando Mas a X está apenas se aquecendo Olha o Dumbledore Tipo boa Finalmente Aqui vai tirar O trono Da Corvinal Corvinal está 90 pontos A frente Mas o apanhador Da Lufa Lufa Achou o pombo de ouro Raph acerta o balaço No apanhador Lufa Lufa Pode perder Sua única chance De vitória Cabe a X A proteger o apanhador Não importa como Você consegue fazer isso Fizzeloy Caraca mano Uma animação nova Ponto cego Nossa Levou na barriga O balaço Pelas barbas de Merlin A X interceptou O balaço Protegendo o apanhador Da Lufa Lufa Que caraca mano Diga-se de passagem Essa manobra Foi muito louca Nos dois sentidos Louca de Tipo muito da hora E louca de Você está maluco E completamos aqui então A partida De quadribol Que diferente Nesse final Nunca tinha aparecido Um negócio desse O apanhador Da Lufa Lufa Pegou o pombo de ouro A pontuação final É 360 A 300 Lufa Lufa O time da Lufa Lufa É o nosso novo campeão Da taça de quadribol Caraca mano Que emoção As prox Toda feliz Todo mundo feliz Óbvio né Meu Deus mano Que comemoração Essa Cara que muito louca Você conseguiu Vocês ganharam Vocês ganharam a taça Não acredito que você Levou um balaço da Raph Que abrindo a gente está bem né Você é um herói Um verdadeiro herói Do quadribol E todo mundo está sabendo Nossa os caras Tudo bravos ali Da Corvinal Vocês foram destronados Nossa mano que nojo Há uma chance de 98,9% De rolar uma festa Na sala comunal Te vejo lá E terminamos aqui então Interessante hein E também temos aqui o troféu A taça de quadribol Um prêmio pela sua vitória lendária 250 moedas Nossa mano Que prêmio michuruca né 250 moedas Podia ser tipo 100 diamantes Sei lá Ó e um spoiler aqui Que eles já colocaram Já tem a temporada 2 Que já tem uma nova posição aqui Que é de batedor Que obviamente a gente vai desbloquear Daqui na próxima temporada Quando lançar né Que tudo mais Não sei como é que vai ser né Você vai ter um novo teste Que nem foi do primeiro Da primeira temporada aí Não sei Veremos né E a gente ganhou aqui então Uma recompensa de primeiro lugar Você venceu a taça de quadribol Seu nome vai entrar Para a história de Hogwarts A pena e o garoto do rosto pintado Tem um presente para você Ah é uma camiseta aí Muito da hora até Parece até tipo aquelas camisetas de De ano novo né Totalmente colorida E brilhante Mas que provavelmente Eu não vou usar né Eu estou sempre usando aqui A roupa padrão Ah e aqui ainda não atualizou né O troféu Daqui do De quadribol Ainda não colocaram Da lufa lufa Não sei como é que vai ser né Se vão colocar realmente Ou sei lá o que E vamos dar uma olhada aqui No dormitório também Se tem alguma coisa nova Que aparentemente Só aquele negócio ali na parede De quadribol né De vassoura ali Que acho que Sei lá mano Acho que é só aquilo mesmo Mas enfim Então é isso Eu vou aproveitar aqui Para encerrar o vídeo Por aqui já Então meu Deus mano Que aventura foi essa Que série incrível né Dessa daqui de quadribol Essa primeira temporada Meu Deus Mas enfim Então é isso Então eu vou aproveitar aqui Para encerrar o vídeo por aqui Já então no próximo vídeo A gente continua Obviamente Então pessoas Se vocês gostaram do vídeo né Linha no centro Compartilhem suas redes sociais Para ajudar na divulgação Com o nosso centro e tal Deixa o comentário abaixo Se inscreve no canal também Também esquece de ativar o sininho Para receber notificações De quando sair vídeo novo Aqui no canal E convido a todos A assistirem as lives Que eu estou fazendo De terças e quintas-feiras Das duas a seis horas da tarde Na twitch.tv Barra fim de seu like Vê o nome Pelo menos dar um oi né Enfim então pessoas Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau